Uma composição que se chama Paz de Viver Vai, vem ver o céu e o azul do mar Louca estação que o inverno traz Faz calor como nunca fez Outra vez Mas quero você Você, meu cas, não faz assim Lembranças trazem você E não adianta não Vou esquecer Jamais Vento Trouxe aos meus olhos A brisa do mar Visão turvou Mas vi você a sorrir Me trouxe a Paz de Viver E não esquecer Jamais Mas vi você a sorrir Me trouxe a Paz de Viver E não esquecer Jamais Abraço pra vocês!